Projetos brasileiros têm incentivado cada vez mais a presença de mulheres nos autódromos. Antes de debater esse assunto, não esquece de deixar muito joinha para esse vídeo atingir cada vez mais pessoas e o Elas na Pista crescer cada vez mais. Não deixe de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece com as mulheres no mundo do esporte ao motor. E eu deixo também um convite para você se tornar um membro apoiador e ter conteúdo exclusivo todo mês. Para quem não me conhece, eu sou Natário de Vivo e esse é o Elas na Pista. E aí pessoal, tudo bom com vocês? É inegável que a presença das mulheres com o passar dos anos, especialmente nos últimos anos, tenha sido cada vez maior nos autódromos não só brasileiros, mas também ao redor do mundo. Seja torcedoras nas arquibancadas, as mulheres trabalhando nos bastidores, organizações, equipes ou até mesmo as pilotas dentro das pistas, é muito legal ver esse movimento das mulheres finalmente estarem ocupando espaços que sempre foram delas, mas que elas sempre foram excluídas e deixadas de campo. Bom, aqui no Brasil a gente tem diversos movimentos, diversos projetos, enfim, que ajudam a unir essas mulheres que gostam de automobilismo, unir essas meninas, unirem pessoas que gostam de fato do esporte ao motor, não apenas Fórmula 1, mas diversas categorias. E cada vez mais também estão fomentando, estão incentivando, estão levando essas garotas aí pra dentro do automobilismo. Bom, eu não posso negar que o Elas na Pista, ele é um projeto que eu tento trazer, né, cada vez mais visão das mulheres que estão dentro do automobilismo, do esporte ao motor de uma maneira geral, e tento dar voz pra elas, né, pra a gente sim ocupar cada vez mais espaço. Mas não sou só eu, não é apenas o Elas na Pista que tem aí um grande incentivo a essas garotas. A gente tem, por exemplo, o Women in Motorsport, que foi criado pela Isabela Catopodias, inclusive, na última etapa da Stock Series, que foi em Cascavel, a Bruna Tomazelli, ela correu com o símbolo do Women in Motorsport no carro dela. Eu achei isso muito incrível da parte da pilota, ela que já teve passagens pela Dolby Series, é um dos principais nomes do grid em 2023. Eu achei muito legal isso, porque mostra que ela também tá mostrando o seu apoio, o seu incentivo das mulheres estarem mais dentro do esporte. E a gente também tem, lógico, o Girls Like Racing, que foi criado pela Erika Prado, que é engenheira hoje da Fórmula 4, ela tá na Cavaleira Esportes, inclusive na etapa de Interlagos do último final de semana, ela conseguiu vitórias com seus pilotos, então, assim, é muito legal. E o Girls Like Racing tem uma parceria com a Ipiranga, né, Stock Car, que promove aí sempre encontros das garotas nas quintas-feiras, pra elas irem fazer track walk, elas conversarem tanto com a Erika, quanto com a Raquel Law, que é uma das engenheiras principais da equipe, elas conhecem os boxes do time, e elas podem dar uma volta pela pista em que a Stock Car estiver passando no momento, né, por exemplo, no último final de semana, a gente esteve em Interlagos, então, elas puderam conhecer Interlagos, elas puderam tirar fotos, elas puderam tirar dúvidas, elas puderam fazer perguntas, elas... Enfim, é muito legal esse projeto do Girls Like Racing com a Ipiranga, é muito legal ver o quanto de garotas estão interessadas, e que provavelmente não teriam essa oportunidade se não fosse esse projeto do Girls Like Racing, né, então é muito legal ver que estamos, estão colocando, né, mais mulheres, não apenas na torcida, mas também dentro dos autódromos, dentro do kadok, dentro dos boxes, pra elas conhecerem. Nunca se sabe se a paixão ali pode crescer pra virar uma profissão futuramente, ou qualquer coisa, sabe, ter essa oportunidade delas poderem se reunir, não só visitarem, mas também se reunirem com outras garotas que também gostam do mesmo assunto, elas poderem trocar figurinhas, elas poderem trocar contatos, criarem amizades, criarem laços, e ainda assim, estarem dentro do autódromo, estarem dentro, vivendo, respirando de fato, coisa que provavelmente não teria oportunidade se não fosse de outra maneira, é muito incrível. E a gente também não pode ignorar da ACFA, que é a Comissão Feminina de Automobilismo, que tem parceria com a CBA, que é a Comissão Brasileira de Automobilismo, que foi criada nesse ano, e tem a Bia Figueiredo como a presidente, a Raquel Ló também tá envolvida, a Bruna Frazão, que foi minha chefe na Stock Car, e hoje ela trabalha junto com a Bia Figueiredo na agência delas, enfim. A CFA também tá promovendo aí diversas coisas pra levarem as mulheres dentro do automobilismo, por exemplo, o Girls Like Racing, engenheiras, né, engenheiras mecânicas, que em Cascavel, na Stock Car, teve a primeira edição, levou garotas que são envolvidas, que querem se tornar, ou já são engenheiras e mecânicas e querem trabalhar com o automobilismo, então elas vivem um final de semana numa equipe de Stock Car, são 10 selecionadas, se eu não me engano, então elas, não só de Stock Car, né, por exemplo, nesse final de semana tem Porsche, então elas vão viver aí nos boxes da Porsche, elas vão trabalhar, ler dados, ver os carros de perto, trabalhar com os pilotos, é muito legal isso, também vão ter em etapas da Copa Truck, então assim, vai ser muito, é muito legal essa iniciativa, a gente também teve o Girls on Track, que selecionou pilotas pra competirem na Copa Brasileira de Kart, que vai rolar lá no Beto Carreiro, então assim, é muito legal ver que, de fato, cada vez mais tá tendo esse incentivo, né, esses projetos, o Women in Motorsport, a gente tem o Girls Like Racing, a gente tem a CFA, né, que é a comissão, enfim, e tá dando a oportunidade não apenas pras fãs, mas também pras garotas que querem seguir carreira, que querem ser mecânicas, engenheiras, pilotas, jornalistas, produtoras de conteúdo, o que for, então é muito legal ver que no Brasil a gente tá tendo tanta movimentação pra ter essas meninas dentro cada vez mais do esporte, dentro dos autódromos, levando ela pras etapas, levando pra perto das equipes, dos pilotos, e trazer e apoiar cada vez mais essa paixão, e mostrar que sim, lugar de mulher é onde ela quiser, e eu fico muito feliz, então, Isabela Catopoides, a Erika Prado, a BF Gredo, a Bruna Frazão, enfim, a gente tem tantas produtoras de conteúdo, ai, que é até difícil falar, eu não quero ficar citando todas pra não esquecer ninguém, mas a gente tem muitas produtoras de conteúdo que também tem apoiado e incentivado essas mulheres, então assim, eu só posso ficar tão feliz, eu que comecei no automobilismo há 10 anos, eu vejo tanta essa mudança. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é isso, eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam, e compartilha também com o amigo de vocês. Por hoje é só, valeu e até a próxima!